Bom dia, bom dia, quem tuve troca segregada sanitária é o que vai dar ali? . 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 sanitários e obadores. Pani Primeiro, como vocês estão pedindo sobre o amantadyno? Por que você está aqui, Pana?